Porque agora eu vou falar com você pai, você mãe, adulto aí que tem a garotada em casa, né? Agora nesse período de férias, período de frio também tem uma certa influência, crianças em casa é sinônimo de atenção redobrada, sabemos disso. Nesse período a preocupação é manter os pequenos longe de qualquer risco. Choque elétrico, afogamento, atropelamentos e ainda, né? Situações que possam aí causar qualquer dor, qualquer situação ruim para as crianças. São tantas as possibilidades que até mesmo as autoridades entendidas no assunto pedem para que os pais fiquem bem alerta. Criançada de férias e os pais já estão como? Como eu brinquei, né? A alegria para os professores e às vezes a tristeza para os pais. É, imagina para a Jéssica que tem filhos de várias idades. Por aqui são José Lucas e Ana Carolina de 14, Giovana de 12, Paola e Vinícius de 6 e ainda tem a pequena Alice de 2 aninhos. Jogar videogame, brincar de boneca, pintar e dormir. Por aqui produtos de limpeza todos fechados na lavanderia e na cozinha, crianças não entram. Quando eles sabem que é dia de eu trabalhar, tipo, é tanto para produzir como chega uma encomenda lá, 200 salgadas, eu preciso fritar. Então eu e meu esposo vamos para a cozinha, ele já chega na porta e fala, mãe, ó, estamos trabalhando. Então eles voltam para a sala e ficam ali. Então eles sabem que ali eles não podem entrar porque a gente conversa tanto pelos perigos também. Pode bater no fogão e a gente não vê ou a gente está na correria da fritura, bater uma concha e derrumbar um óleo quente neles. O José Lucas e a Ana Carolina ajudam a cuidar dos menores. Eu coloco a Alice e a Paola para brincar às vezes. O Vinícius e o Lucas, né, que eu falo para o Lucas cuidar do Vinícius. E a Giovana fica me ajudando a cuidar dessas duas aqui que brigam mais que não sei o quê. É bem difícil. Por quê? Porque aí eles não obedecem nós às vezes, né, aí nós temos que ir lá contar para a mãe, essas coisas. Se nessa época do ano os pais precisam de criatividade para gastar a energia dos filhos, eles também precisam de mais cuidado. Porque é exatamente nesse período que aumentam as chamadas de acordo com o corpo de bombeiros, de quedas. Ou seja, crianças que acabam se machucando e tendo o braço ou perna quebrado. Mas olha que o perigo vai muito além. Ela tende a se envolver com situações que podem causar algum ferimento, né. O corpo de bombeiros atende com frequência a quedas, né. Muitas crianças no período de férias acabam se machucando, quebrando o braço, né. Mas a gente puxa aqui a atenção especial para alguns tipos de perigos que são, digamos, mais graves, né. Tal como eletricidade, objetos pontiagudos como facas, né. E principalmente produtos químicos e também a região da cozinha, né. O tenente ainda lembra, por ser um período mais frio, que os pais tenham atenção com produtos de aquecimento de ambiente. Por vezes, agora no inverno, tem a situação de equipamentos improvisados ou muitas vezes já deteriorados pela quantidade da utilização, né. Realmente não utilizar esses materiais e se porventura acabar utilizando, né. Em hipótese nenhuma, deixar a criança se expor a esse tipo de risco, né. Por aqui, a conversa tem funcionado. A gente não pode ter os filhos da gente só como filho. Eles veem a gente como mãe e sim como amiga também ou como amigo, pai. E a gente conversar bastante. Como os meus, eu converso muito com eles. E é o que eles não me dão trabalho, né. Então, aí, ó, como vocês podem ver, eu falei, ó, vamos ter visita, então, por favor, se comportem. Eles receberam a dica. Tá aí. E, olha, deixa eu fazer aqui uma correção. A gente citou a Jéssica como sendo Franciele. Mas, na verdade, essa que aparece, tem a imagem da Jéssica aí? Essa aí não é Franciele como nós citamos na reportagem, tá? O nome é Jéssica Souza Silva. Ô, Jéssica, um abração pra você. Obrigado por ter conversado com a nossa equipe. E aí Obrigado.